Ai, gente, esse negócio de eu conheci uma pessoa que parece que é perfeita, é complicado, não cai nessa roubada, pelo amor de Deus. Não em Deus e ninguém, ninguém merece essa coroa de louros na cabeça, ninguém, nem ela, nem ele. Ai, foi uma atração muito forte que a gente sentiu, ai, quando a gente transou foi não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ótimo, que bom, né? Que legal que foi, que bacana que foi. Mas não endeuse, não ponha título, deixa o amor se mostrar, deixa a pessoa se mostrar, saia dessa ilusão. Não entra nisso, porque não é bom. Eu acho que o roupa no pono, nesse caso, é pra você serenar as suas expectativas. Quanto mais você endeusa alguém, quanto mais no céu você põe essa pessoa, mais maravilhosa essa pessoa é, maiores são as chances de decepção. Você cair, quebrar, se machucar inteiro. Então não endeusa, roupa no pono, pra você ter a visão real. Esse é um bom roupa no pono. Ele assa pra várias coisas. Um roupa no pono de você ter a visão real. Quando você estiver muito entusiasmado com alguma coisa, respira, pega seu japa mala, ó, pega seu japa mala lindo, e faz roupa no pono com japa mala, pra visão real, que eu saiba ver o que eu tenho que ver dessa história. Tchau! Tchau!